Libra, tudo bem com você, Libra? Como você está? Essa é a sua energia diária, vamos ver o que você vai estar aí, vibrando, desejando, se enganando o universo. Embora aí uma declaração sombria, né, dela possa aí cortar aí uma pessoa até os ossos e sangrar lá. Oh, que energia que é essa, Libra? Ela, né, exerce aí seus poderes com sabedoria, ela é uma excelente juiz aí de caráter e raramente tem a necessidade, né, de se questionar. Ela é a energia por trás aí de cada tempestade, de areia e de cada tornado que atinge aí o solo. Você pode senti-la pressionando aí a sua pele, né, se parar e sentir a temperatura e o peso do ar roçando em você. Expressa, né, inteligente, inteligência emocional e matura. E é a mente em desenvolvimento, as palavras em sua língua, língua, os pensamentos que você articula. Nada mais, nada menos, você abriu aqui com a rainha de espadas. Sim, Libra, confie aí em como você aí se comunica com os outros. Fale o que pensa com clareza e controle, né? E se algo for necessário, peça. Será seu. Oh, que poder! Bora lá pra sua energia de trabalho, Libra. Muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, tá esgotada aí de trabalho, sim. Apenas abra os seus olhos aí, sim, dentro da área de trabalho. Procure estar enxergando coisas ou pessoas de uma forma diferente e não ficar em cima do muro. Libra é bem típico. Libra ficar sempre em cima do muro, não toma uma decisão facilmente. E isso é um poder, é uma coisa fraca do lado de Libra, né? Seja lá o que for, como for, não fica em cima do muro. Toma uma decisão, tá? De repente você tá muito sobrecarregado dentro da área de trabalho e você tá ali sofrendo calada e alguém vem, ah, mas você quer trocar de posto? Você quer trocar de setor? E você fica ali pensando, não fica assim. Se tá ruim pra você, bora lá dividir um pouco essa tarefa. Porque tem essa oportunidade, você tá aí sobrecarregada demais, então. E não fica demorando pra dar essa resposta. Perguntou? Pá, responde, certo? Novo trabalho? Sim, possível novo trabalho. Mas procure estar ali antes de assinar o contrato. Leia bem o contrato, principalmente aquelas letrinhas pequenininhas que tem dentro do contrato, né? Pra mais tarde ali, né? Futuramente você não levar aí uma decepção, tá? Na parte amorosa, pode estar recebendo aí uma proposta, alguém te propondo algo que vai haver uma transformação aí na sua vida. Pode ser uma proposta de um vamos morar junto, um vamos casar, um vamos noivar, não é? E é uma linda proposta. Não sei se você vai aceitar ou não, mas vai causar aí um certo briga. Sim, em uma pessoa. Essa pessoa pode vir aí e tirar essa atração com você ou com o seu parceiro, né? Não sei se essa pessoa é afim de você e não vai concordar aí com essa união. Ou pode ser também aí uma pessoa da sua família, né? Pode ser um pai, uma mãe, né? Uma avó que venha não concordar aí com essa união. Pode haver esse tipo de situação, sim. Possível novo relacionamento? Sim, possível novo relacionamento, mas já começa meio perturbado esse relacionamento. Cautela, né? Procura dar tempo ao tempo aí um pouquinho mais, conhece um pouquinho melhor essa pessoa. Antes não tá aí e se unir com essa pessoa, certo? Na parte familiar, muito trabalho dentro da família, né? Muito trabalho que vai, sim. Tá vindo frutos aí pra família, sim. Só que exigiu muito esforço aí da parte, sim, a família em conjunto. Eu vejo você escolhendo os frutos, sim, sim. E possível aí uma nova gravidez dentro da família, que vai trazer muita alegria pra família. Isso é bom, não é? E bora lá pra sua cautela, né? Pra essa sexta-feira. Cuidado com seus olhos, cuidado com o corte, cuidado com a sua coluna. Cuidado com brigas, cuidado com o seu rico dinheiro. Pode ter dor de cabeça, cuidado com o seu ego. E se você ficar muito tempo exposto ao ar livre, procure estar realizando aí proteção, né? Protetor solar. E cuidado aí com seus pensamentos, ficar em dúvida. Procure se decidir o mais rápido possível, porque indecisão é ruim, né? É uma energia não muito boa. Então, bora lá. Se decidir o mais rápido possível, independente de que situação que seja. Não fique muito em cima do muro, certo? Bom, essa é sua energia, Libra. Gratidão. Efectão. Olho? Efectão. Efectão. Obrigado.